Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o unboxing rapidinho, dessa vez de uma expansão. Olha só, a expansão é Abstratus Artes Visuais, que é uma expansão para o Abstratus da Ludens Spirit. O Abstratus foi publicado há alguns anos atrás pela Ludens Spirit e é um jogo no qual você usa essas pecinhas, na época que ele foi publicado ele era de madeira, você vai usar essas pecinhas de madeira para montar conceitos e tentar fazer com que os outros jogadores adivinhem os conceitos. Imagine um Dixit de formas, né? E agora foi lançado essa expansão de Artes Visuais, na qual você precisa ter o jogo base para poder jogar, né? Que ela contém mais componentes para você fazer mais coisas ali, mais formas no seu jogo. Então você vai ter aqui um manualzinho de como é que você joga com o Artes Visuais, ok? Você vai ter aqui uma série de novos termos para você poder utilizar ou substituir os originais, ok? Então você vai usar ou no lugar ou junto dos termos originais, tá bom? E você vai ter aqui alguns componentes de plástico novos que você vai poder pegar e encaixar eles, tanto aqui nas próprias pecinhas, quanto nos furos das peças básicas aqui. Então se você pegar aqui, deixa eu pegar um conjunto aqui de jogador do original, ok? Então você tinha aqui uma série de componentes aqui que você também vai... Eles encaixam aqui e você vai poder pegar e fazer, daí utilizar eles de diversas formas para criar outros conceitos adicionais dentro de abstratos. Então isso aqui é o que vem no Artes Visuais, uma expansão... Aqui, peraí, cadê a tampa? Tá aqui a caixinha. Abstratos Artes Visuais, uma expansão de componentes e termos para o Abstratos, o Escultura de Palavras da Luden Spirit.